Seca Kama Rússia poderá enviar forças especiais para a Venezuela em caso de intervenção militar dos Estados Unidos. A vice-presidente da Venezuela, Delce Rodrigues, discutirá com o ministro das Relações Exteriores da Rússia a cooperação bilateral na prevenção de hostilidades contra a Venezuela. De acordo com o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Georgia Reaza, as partes vão coordenar ações para impedir qualquer tipo de guerra contra a Venezuela. Ela se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Será discutida nossa cooperação, a situação na Venezuela, bem como a coordenação de ações para impedir qualquer tipo de guerra contra a Venezuela, e proteger os princípios da Carta da ONU, nossos projetos nacionais também serão discutidos, declarou Delce Rodrigues e Georgia Reaza em um comunicado oficial do governo. O chanceler russo havia declarado que Moscou está trabalhando com os países que estão igualmente preocupados com a possibilidade de um cenário militar na Venezuela, para prevenir o uso da força durante a crise. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, declarou anteriormente que Washington continuará exercendo pressão sobre o líder venezuelano, Nicolás Maduro, até que ele entendesse que os seus dias estavam contados, acrescentando que os Estados Unidos não excluem o cenário militar. Hoje dia 27 de fevereiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, divulgou um vídeo mostrando operações e exercícios envolvendo unidades das forças especiais russas. Um recado direto aos Estados Unidos, que por diversas vezes falou em uma ação militar contra a Venezuela.